Bom, nós estamos com o jovem Francisco Hershin e que ele representa a comunidade da imigração húngara e suábia húngara de Jaraguá do Sul. E recentemente ele ficou papai e também participou da organização dos festejos dos 90 anos da edificação da Igreja Santo Estevão. Francisco, qual a importância desse momento cultural para vocês que são descendentes de húngaros? A importância é a fé, a religiosidade que ainda se preserva aqui nessa localidade. Os 90 anos da comunidade de Santo Estevão foram celebradas desde quarta-feira, dia 30, com todas as pastorais e movimentos que a gente tem aqui dentro da comunidade. O ponto mais alto desses 90 anos foi, na verdade, ontem, com a careata que saiu da paróquia Nossa Senhora das Graças, juntamente com o pessoal do grupo húngaro de Jaraguá, a Associação Húngara, trazendo essa importância ainda de preservar as características locais, dos imigrantes, dos nossos antepassados, que ajudaram a construir essa igreja, que se fizeram presente aqui desde o primeiro tijolinho, desde a primeira missa, desde a primeira comunhão, a primeira crisma, sempre junto aqui. O legal falar é que são 90 anos dessa igreja, aqui construída, a igreja de Santo Estevão, mas ela já tem mais de 100 anos da comunidade. Ela começou na antiga casa dos Wolf, do George Wolf Senior, como consta no livro dos húngaros do Jaraguá, que era ao lado da escola aqui de Santo Estevão, que hoje não existe mais, faz uns 35 anos que não existe mais essa construção. Lá começou toda a parte religiosa, de fé. Depois foi montada a igreja, a escola, onde tinha a parte didática, a parte catequética, a parte de missas. Em mais ou menos 1913, 1915, começou a edificação dessa construção aqui, da igreja Santo Estevão. Em 1922 foi feita então a pedra fundamental com a inauguração. E hoje, em 2002, ela está com 90 anos, com uma vasta extensão de fiéis, de seguidores, de imigrantes que ainda estão aqui e que voltam para cá para festejar junto com a gente, para resgatar suas raízes, para se encontrar com os familiares que deixaram aqui, visitar os falecidos, os túmulos. Para lembrar de toda essa trajetória que há mais de 90 anos essa comunidade tem, que ela resgata. Então a importância desses 90 anos hoje para a gente é estar trazendo de volta as raízes do povo que iniciou aqui. Os nossos imigrantes húngares que saíram de lá, da Hungria, passaram por toda essa trajetória, vieram para cá e tiveram toda a força e gara de estar construindo tudo isso aqui hoje para a gente celebrar no lugar deles. Então esse resgate, para lembrar tudo o que eles viveram, o que eles trouxeram, até o ponto que a gente está hoje. Então eu vejo que a nível de Jaraguá, a nível de Santa Catarina, é uma importância também muito maior porque aqui ainda é uma das poucas colonizações húngaras que ainda existem no sul do país. E só aqui em Jaraguá ainda que isso é valorizado. Então vindo para a comunidade de Santo Estevão você está entrando na história húngara que ainda existe aqui no sul do país. Então o que eu tenho para falar dos 90 anos é isso. Muito obrigado. Obrigado.